Power Music Beats Power Music Beats Power Music Beats Q.raz Q.raz A.R. A.R. B.A.L. P.Z. A.R. Aos Dúguta Aos Dúguta Aos Dúguta Labagui, aburra, alabaco, enradago, alabaco, nunhanabo, alabaco, tinago, ei, eu, ah, a, e tinago, a, a, elabaco, ah, e tinago, a, a, e tinago, a, a, e tinago, a, a, i, tinago, a, a, Mulher, te naguta, eu te lavado, ele te naguta, eu busá Ao Zulubutá Ao Zulubutá